Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo para o canal galera E no vídeo de hoje estou trazendo para o canal o unboxing aí galera Vou mostrar minha chuteira hipervenom para vocês, beleza galera Que eu ganhei agora, é o unboxing aqui para vocês, beleza Vou pegar aqui a caixa aqui na frente Aqui está a caixa galera, vou botar vocês um pouco mais para cá, beleza Vou botar vocês mais para cá assim, ó Aí, aqui está a caixa, beleza Caixa normal da Nike Vamos abrir aqui Vocês estão preparados para ver galera, a melhor chuteira que eu já ganhei aqui Galera, é muito top Olha isso, velho Mano, muito top, muito top Olha isso Vou botar a caixa aqui para o chão, beleza Vou botar a caixa ali para o chão e olha só Olha só que zica essa chuteira Mano, muito top, sério Muito top mesmo Olha só, ela é cheia de gominho, olha galera, é cheia de gominho aqui, ó Como vocês podem ver, ela é cheia de gominho Tem as travas aqui, ó, as travas de borracha As travas aqui de prender na... Como é que é as travas de prender na grama, que é para correr, né Muito top aqui o símbolo da Nike Olha só, aqui escrito ali, ó Hipervenom aqui, ó Hipervenom Muito zica mesmo, né galera, muito top, eu gostei muito Galera, agora vou deixar que vocês verem como é que é a chuteira I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for it I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls Galera, vocês podem ver que eu comprei essa minha aqui, ó Da Pinoch Vou abrir aqui, vou botar para vocês, viu I've spent the last two weeks just winning I've spent the last two weeks just winning I've spent the last two weeks just winning Trying to work you out, it's killing Everything my heart's losing Galera, botei aqui depois de três horas Galera, como vocês podem ver aqui, minha chuteira linda, maravilhosa Vou botar aqui, vocês veem Ih, não entra Peraí, 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 galera Agora vou botar aqui, ó Nem estota-se Ó, galera Tutorial de como amarrar um terreno direito Aqui, ó Minha chuteira, hein Puta, vou botar até a língua pra fora O jogador jogando com a língua toda pra fora Peraí, agora eu vou mostrar aqui Como vocês podem ver a chuteira aqui, né Vou começar aqui Só não, não Só um Então é até a próxima, valeu, falou Fui